Eu coloco a presença aqui, é um prazer imenso Subir aqui nesse palco do Cultura da Praça Com esses músicos maravilhosos Pra cantar Quatro canções aqui pra vocês Vou mandar dois shotsinhos, depois mando duas vaquejadas Em Vanderão E mando um abraço e um beijo No coração de cada um de vocês A galera na segurança ali, a galera no Youtube Manda um grande abraço Pra toda a galera do Youtube E a galera que curte Cultura da Praça, felicidade gente Gente, antes de nós entrarmos Nesse shot que era maior Dê um som maior aí, vou atender o pedido aqui Fazer uma frase aqui Paradinho, só a sanfona acompanhando E depois vai retirar o shot Só a capela, só a capela Justamente, é atendendo o pedido da minha galera Do rapaz, o amigo eu que tá aqui Que ele mora na minha região bananeira Ele pediu que eu mando acessar a frase É o Cisfulo É essa frase É pra ninguém ter usura com nada Que todos nós somos iguais Então presta atenção nessa letra Que eu vou mandar pra vocês Salve aí Alô, Zé Guilherme da tabela Tudo junto Se o final é normal, pra que correr? Se morrer é ruim, mas é comum Se o caixão vai levar de unho E o dinheiro não pode socorrer Eu só quero bastante pra comer Pra viver, pra vestir e pra calçar Um pouquinho também se não faltar Só quero esse tanto todo dia Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar Todo homem contendo tem que ter Moradia, saúde e alimento Um pouquinho também de vestimento Que um dia ele pode adoecer Né, Marcel? Necessita também de um lazer Para o povo cansado descansar Né, minha mulher? Mas tem gente que pensa em rifar Não descansa de noite nem de dia Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar Valeu, gente! Valeu, uma abração Uma abração Agora dá uma maior Chope Chope Falei do forró Segundo Falei do forró Falei do forró Falei do forró Falei do forró Vai, viva Chope Chope Falei do forró E quando eu te enganou Eu vou passar a vida Você tinha um boceto E não tinha uma vida A vida de índia pra mais E não tinha um boceto 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 E aí, olha aqui de novo, isso aí, correu! Vamos, vamos! Ô mulher, vamos lá! Quer matar o valor, que tem essa dor que vai lá Já vai resistir a dor, que vai passar na manhã Tô seguindo você, ô mulher! Quer matar o valor, que tem essa dor que vai lá Cada dia é o mais elegante Tô seguindo o que lá não é a frente Se resolver trocar a moto no chão Termina comigo o ar Se pra você eu vou, significa que você Você! Resolver trocar a moto no chão Termina comigo o ar Se pra você eu sou, significa que você Termina comigo o ar Vai, vai, vai! Quer dentro? Isso aí não viu! Assim, ó! Vai lá, querido! Eu tenho que ter querido! Isso aí não viu! Tô seguindo o ar Vai, vai! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma, direito! Este mundo quer o ar Mais uma pessoa apaixonada, meu irmão! A segurança! Não me pegue a solidão Eu quero morrer, eu desejo de você Lembrar da nossa graça A nossa graça Tem que fazer tantas coisas Sem ter você Lembrar da nossa graça Eu venho, não diga-me Eu tenho dado medo E ficar sem o seu amor E ficar sempre Tem que fazer tantas coisas Não diga-me Que eu me enlouqueço Chega lá pra eu olhar Do seu olhar E ter mais uma dança Que eu venho, não diga-me Meu Deus, não diga-me Eu tenho dado medo Galera apaixonada E ficar sem o seu amor E consegue ser Você Abre a atenção Que é que tu faz É linda ou gringo Isso é linda ou gringo Tudo no trabalho Vem cá, nome do meu amor Dê o adeus, a sua conversa Não entregue a solidão, meu meu amor Eu preciso de você, mulher Lembrar as mãos da sua voz A sua luz tem que ir Vem cá, nome do meu amor Dê o adeus, a sua conversa Sem que você não vai passar com o que você Vem cá, nome do meu amor Liga a Deus, meu direito é o momento, e fica sem o seu amor, eu pra sempre ser no seu nome, a paz não saia pra eu, eu me enlouquecer, eu me enlouquecer. Então, assim, derra na paz pra eu e dar com o meu olhar e pedir mais uma vez. Meu, meu, não diga adeus, eu tenho mais correr pra mim, se sim, e fica sem o seu amor, Viva sem fazer o seu forte Vai! Ele tá ouvindo! Um abraço, um abraço! Galera de São José da Tapena Nosso setão querido Nando Martins do YouTube São José da Tapena Youtube da Peira do Rio Valeu, nosso setão querido A gente ama de coração, valeu? Vai, Alem, chama na porta Que você passa muito tempo Chamar na porta Aí você é de vez Ó, Vitor Eu quero agradecer mais uma vez Eu amo o tanto que eu amo o público A presença aqui no Futurano na Praça Valeu, gente? Não vai demorar Ok Aqui você me voou Ei! Quando você bebeu Bebeu, meu amor Que me faça o atacar Ei! Quando você bebeu Bebeu, meu amor Que me faça o atacar Você tem que saber Você tem que saber Tem que saber Você é tudo E o meu amor Que me faça o atacar Não vai demorar Vitor Quando você bebeu Eu amo que eu vou R wine riei Eu amo E agora, com calma, a mulher não te quer sober Levanta a boca, não dá pra doma, que não te quer sober Vai embora, vai embora Você! Vai embora, vai embora, que não dá pra doma, que não dá pra doma Vai embora, vai embora, que não dá pra doma De novo! Mas é porque eu te vi, eu sei que já assim você mudou Eu sou seu tefe, que vem com o bem que ele passou Eu sou seu tefe, que vem com o bem que ele passou Pra doma, você não tem saber, que sabe você poder Vai embora, vai embora, que não dá pra doma Vai embora, vai embora, que não dá pra doma Vai embora, vai embora, que não dá pra doma Eu sou seu tefe, que vem com o bem que ele passou E com o bem que ele passou Ele vai com o bem que ele passou Vai embora, vai embora Amém. 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 Não sei porquê você me desce pra Deus O cantão lindo que você Você não me convence Sai agora de você, por favor Que não me lembrei, por favor Cada vez que você Aprende para que é meu amor Eu não me liga, onde que eu levei Talvez que você saiba Eu não me lembrei É de ninguém, é de Deus da paz Outra vez É de ninguém, é de Deus da paz É de ninguém, é de Deus da paz Eu não me lembrei, é de Deus da paz Eu não me lembrei, é de Deus da paz Eu não me lembrei, é de Deus da paz Eu não me lembrei, é de Deus da paz Eu não me lembrei, é de Deus da paz Eu não me lembrei, é de Deus da paz Eu não me lembrei, é de Deus da paz Eu não me lembrei, é de Deus da paz Eu não me lembrei, é de Deus da paz Eu não me lembrei, é de Deus da paz Eu não me lembrei, é de Deus da paz O nosso amor Sei que vai ser difícil Continuar Você me faz tanto sofrer Você me faz tanto chorar Seu cabeça mudou Mas não vou me deixar Mas mudou O nosso amor Sei que vai ser difícil Conquistar Você me faz tanto sofrer Você me faz tanto chorar Seu cabeça mudou Mas não vou me deixar Não vou me deixar Amiga Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai fazer que é bizarro Presta atenção É bizarro 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 Pegou